E tamo de volta com Crimson Tactics, simbora galera, vamos fazer a missão secundária aqui de Aldecrest e depois continuar a história aqui com os necromantes, simbora Como sempre eu grindei né, um pouquinho em off, então eu tô 20, 20, 20, 18, 17, 19, 16, 19, 21, 20, 18, 19 Eu dei uma upada boa e dei uma equipada maneira também nos personagens, pra gente não sofrer um sufoco do nada Ó o vilarejo tá bonito, ó, as pessoas voltaram a sair de casa Ó, esses rostos me são familiares, bem-vindos de volta, gentis guerreiros Obrigado pela recepção calorosa, bom homem, nos faz feliz saber que a alegria retornou ao vilarejo Tudo que você vê é simplesmente o resultado de suas vitórias contra aquele dragão Somos eternamente gratos a você e Sir Emmerick Como ele está? Sir Emmerick está bem, ele está em nossa companhia, mas ele escolheu ficar lá fora do vilarejo com o Renrys, o dragão Ele estava preocupado que o dragão pudesse assustar o vilarejo Ah, gentil como sempre, aquele Sir Emmerick Então, o que traz vocês de volta? Por favor, deixe-me saber se posso ajudar em alguma coisa Ah, gostaríamos de falar com a anciã sobre contrabandistas estarem ativos aqui por perto Ah, a anciã foi pra cidade Marion para renovar as relações de comércio Agora que o dragão já não é mais uma ameaça Ah, mercadores podem viajar livremente Mais uma vez Mas não se preocupe, acredito que eu seja capaz de ajudá-lo com outra coisa Ah, qualquer ajuda É, nos é útil Diga-nos o que, o que puder Ah, galera, se vocês ouvirem martelado de fundo é porque está tendo obra aqui, tá? Ah, logo depois que nós reabrimos as minas em Greensfold Eu ouvi um mineiro falando sobre um bando de pessoas que foram até o bar e ameaçaram ele Agora que você mencionou contrabandistas, acho que esses homens são os que você busca Acho que eles estão atrás de Lucrite Hum, isso de fato faz sentido, Lucrite dá um bom dinheiro Parece que a ausência do dragão fez a coragem voltar para os predadores Vamos encontrá-los na taverna, então Hum, não, eles só aparecem à noite Quando os mineiros estão voltando do trabalho Seria melhor esperá-los Muito bem, vamos para a taverna ao anoitecer Obrigado pela sua ajuda O prazer é meu de poder ser útil na sua missão Enquanto esperam, por que não descansam no vilarejo E enchem as barrigas com uma belíssima refeição Ô, louco Ó o Eren, brincando ali no canto Ah, que dia abençoado Bem-vindos à minha taverna, rapazes O que vão querer? É por conta da casa Ah, não será necessário Uma cerveja pra mim, então, por favor O que? A gente tá num assunto sério aqui Por que você vai beber agora? Porque é por conta da casa, como ele disse Deu uma bugadinha aqui, não deu? Uma flicada Aqui está sua cerveja E uma água pra você Eu não quero ninguém seco aqui no meu bar O cara me deu água Obrigado aí, doido Uai A mulher fez algum sinal pro cara ali Então, o que traz os rapazes de volta a esse humilde vilarejo? Nós viemos Ouvimos que Os mercadores viajam por essas partes agora E tem um que vende armas exóticas Gostaríamos de comprar algumas para nós mesmos Hum, você ouviu sobre isso? Não Eu ouvi muito de mercadores recentemente De viajantes Mas talvez eu tenha perdido alguma coisa Talvez eu possa ajudá-los com isso Eu trabalho com o mercador Ele e o guarda dele vendem armas também No entanto, eu não tenho certeza se é a mesma pessoa que você busca Eu posso ter certeza De que as armas deles são excelentes Aqui, dê uma olhada Ele me deu essa adaga como recompensa pelos meus serviços Essa adaga é uma belíssima arma, de fato Muito bem Vamos ver o que seu mercador tem no estoque Onde podemos encontrá-lo? No momento, estamos próximos das minas Para entregar ferramentas que os mineiros pediram Esperaremos você amanhã Sim, estaremos lá Maravilhoso Eu sou o Gus Bishop Foi um prazer encontrá-lo Eu vou sair e informar o meu patrão Até nos vermos de novo, guerreiros Muito suspeito esse cara aí, hein Muito legal Muito maneiro Bom Parece ter sido um bom encontro, né Então, que tal mais cerveja e comida também? O Blas vai querer Com a canequinha Os espadachins de Bravia Bravia, um grande vilarejo Na região indomável Na região indomável de Guildfrey Próxima de Vendale Eu não vou ler esses troços estranhos não, hein É no extremo leste, talvez É a casa de um clã de guerreiros Guerreiros Muito bons com habilidades com espada Os Bravians dependem de um estilo de luta que Leva em consideração o tempo das katanas E o movimento de formas de dança As danças de batalha deles levam uma vida inteira para aprender a usar Dedicação e disciplina também E é um estilo de espadachim bem antigo e enraizado na sua cultura Ah, são japonês Samurais Bom, vamos lá Nível 22, cara Meu, peraí 20, 20, 20, 18 Tô fudido Cara, 22 aqui Vamos lá Tomara que a gente não morra aqui As minas estão mais longe do que eu pensava De acordo Mas a gente já tá quase lá, pelo que parece Desarmem-se e entreguem tudo que vocês têm Se quiserem sair daqui vivos Bandido do nada, né Do nada não, era óbvio Vocês os subestimaram demais Se acharam que nós iríamos nos assustar Para ladrõezinhos Muito bem Vamos tirar dos seus cadáveres, então Ok Putz, tem 10, né Ah lá, a gente já tá com o dragão Já Vamos lá Eu vou tirar esse espadachim nível 13 Nível 16 aqui Ele não vai aguentar, não Quem mais não vai aguentar? Esse mago nível 17 Não vai aguentar também, não Vou deixar só o pessoal parrudo Eu vou tirar o duelista Vou colocar o discípulo eslavo Acho que eu vou tirar esse mago aqui também Vou colocar a jaqueta Pronto Só tem gente nível alto 20, 19, 19 19 20, 20, 20 Vamos lá Tem dois no cavalo, mano Complicado isso aqui Eu não sei quem eu vou bater primeiro, tá Deixa eu me bufar Vem pra cá Vamos lá Discípulo eslavo Nosso berserker Eu vou vir direto cá pra frente Ou eu venho pra cima dessa Eu vou vir pra cima Dessa Dessa personagem aqui Ele é bom contra Personagem mais fraco do que ele Se eu derrotar esse cara Que é o principal Esse Holger Kanz Acaba Então eu acho que é uma boa ideia Derrotar ele primeiro Vou mirar na berserk lá Oi, tomou crítico Caralho Ah, taunting Ah, ela tem um debuff Que reduz a minha vida Quando ela apanha pra mim Filha da mãe Olha o maguinho deles Fazendo cagada Minha prioridade mudou Tem que ser o maguinho agora Eu ia bater na personagem ali Mas agora eu vou bater no maguinho Ah, eu mudei a arma do personagem principal Pra uma espada Ao invés de usar uma lança Como eu tava usando antes Jaqueta vem pra cá A jaqueta tá com sword também, né Droga Ah, peraí Vem pra esse lado aqui Nossa, ela dá pouco dano A jaqueta, cara Todo mundo dá pouco dano nele Só quem vai dar muito dano É a RH do Twitter E o discípulo Que vão dar muito dano Naquele cara ali Beleza, o cara Deu miss no flanqueamento ali Ótimo Ó, 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 ó Berserk contra Berserk Vai apanhar, desgraçado Eu acho que eu consigo Bater nesse cara aqui Ah, deu miss, cara Tá de sacanagem Beleza Vamos vir aqui Porrada Pera, eu tenho como acertar as duas Com o dragão? Acho que eu tenho como acertar as duas Olha isso Olha que maravilha Nossa, que dragão maravilhoso Cara O fato do dragão clivar É bom demais Pronto Já derrubamos a Berserk Quase matamos a lourinha deles ali Não dá pra acertar ela daqui Como é que eu acerto essa mulher aqui? Deixa eu vir pra cá Eu acerto ela? Não acerto ninguém, cara Eu vou ter que descer aqui Pra acertar ela? Meu amigo Não acerto ninguém, cara Deixa eu vim cá pra trás, então Eu não quero ter que vir pra cá Aí, agora dá Ah, vai te fuder Filha de uma égua Errei a porra do ataque ali Avisando mais uma vez, tá? Se vocês ouvirem martelada aí É porque Tá tendo obra aqui Opa, bloqueei, otário Tem que dar breech armor Pra conseguir dar dano no cavalo Deu miss Cara, eu tô dando muita sorte aqui Que os caras tão dando miss Nos ataques deles Senão eu tava ferrado Quick draw Boa Talvez eu vire nesse maguinho aí Meu amigo Esse cara tá morto Esse cara tá morto Esse cara tá morto Esse cara tá doido Não tem mais o que fazer, não Vai lá, Berserk Flanqueou Vai tomar Beleza, eu bloqueei Eu não tenho o que fazer aqui O que eu faço aqui nessa merda? Eu posso vir aqui Bater nessa daqui Mas não vale a pena Bater nesse cara aqui Porque ele vai apanhar Enquanto os outros Não vão apanhar Bater aqui Nossa, mas tu não perde vida Que nem desgraçado Ei Caralho A jaqueta não tem O mesmo bônus de dano, né? Deixa eu quebrar a armadura Desse cara aqui Beleza, gritou ainda Ótimo Ninguém matou Ah, mano Faltou matar a mulher ali no chão Agora já era Ah, vou usar a poção nível 2 aqui É o G Não, não precisa Eu posso ser curado pelo outro ali Deixa eu silenciar a healer Pronto Ah, vamos lá Eu vou bater nessa mulher aqui Pronto Bati Agora vem pra cá Vamos vir pra cá Pra essa região aqui Vou tentar curar o cara, né? Embora o Mande Ele Cure pouco Talvez ele sobreviva Ah, morreu 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 Nem pra desviar da porra do ataque, né? Oh, desviei do headshot Vai tomar quickdraw Caramba Beleza Sobrevivemos um turno Ou eu vou tomar pedrada dela Ah, deu zero de dano Matei a mulher aqui Agora vou mover o dragão pra cá E vou atrás daquele maluco ali De cavalo É o jeito Ahn Eu deveria utilizar Um shield bash Alguma coisa aqui Pra mim que dá um dano fodido Mas Um atordoamento é o suficiente aqui Ahn Deixa eu ver quanto dano dá um shield bash Deu bastante, hein? Dá mais do que uma porrada normal Vamos lá É foda Ele tá numa elevação A impressão minha Parece que ele tá Ele não apanha Pra espada de duas mãos Parece que ele tem uma resistência A dano de espada de duas mãos Vamos suprimir a magia Desse mago aqui E correr Pronto Agora eu silenciei os dois Os dois Que dão magia lá do outro lado E corri O cara tentou me roubar Se fodeu Vou finalizar Esse cara aqui Pronto Eu não quero ter problema Com esse cara aqui E vou vir pra cá Deixa eu ver se eu tenho como usar Poção nível 2 aqui Pronto Cura duzentão GG Duzentão no cara Tá silenciada Vai jogar pedra Esse aí também Vai jogar pedra Ah não Usou poção Duzentão no cara Vai jogar pedra Adão E aí E aí E aí E aí E aí Não faz cosquinha no dragão, mano. Ele até tira a vida, mas... Se a gente chegar perto, ele vai apanhar muito. Eu acho que vale a pena perseguir esse cara aqui. Ó o vinho aqui. O dragão voa. Eu consigo cortar um caminho fodido. Olha isso. Eu acho que ele vai pra cá agora. Ele não vai ficar... Ele não vai viajar muito, não. Não, não vai rolar. Fazer o que eu queria. Olha. Eu posso defender... Vamos defender aqui? Manter esse cara aqui em cima, que eu não quero que ele desça, não. Esse cara aqui descer é um problema. Deixa eu vir pra cá. Putz, eu vou acertar minha amiga aqui, né? Vamos pra cá. Beleza. Metade da vida já foi embora. Já se esvaiu. Será que esse rogue vai fazer alguma coisa perigosa? Bateu no cara, velho. Nossa! Quase matou o Blast. É melhor sair daqui, então. Pronto, finaliza aqui com o Longbow. Até que pra uns bandidos eles não são tão fortes, né? Tipo... Não que bandidos... Deveriam ser mais fortes, mas porra, dois cavalos... Os caras emboscaram a gente. Vamos vir aqui. Vamos dar o giro da morte. Eita merda! Ela devia ter morrido. A desgraçada não tá mais silenciada. Tá bom. Eu vou ter que atordoar esse cara aqui. Derrubei o cavalo. Boa. Ele tá atordoado. Ótimo. Ó, o cara vai continuar atirando no meu dragão. Quer ver? Correu. Agora eu acho que eu pego ele. Deu miss. Agora eu acho que eu pego ele na porrada. Vamos lá. Do que a gente chegar do lado ali. Começar a encher o cara de porrada. Ah, não. Não. Vamos matar aqui. Roubou o cara, velho. Roubou o meu peitoral. Olha isso. Vou ter que comprar um peitoral novo. Pra recuperar isso aí que ele tirou de mim. Desgraçado, cara. Pronto. Quebramos a armadura dele. Sacanagem, cara. Condition. Cadê? Olha lá. Ele roubou o torso do personagem. Aí é fogo, né? Aí é coisa de babaca isso. Ahn... Foot Shot. Será que eu prendo ele? Ou de baixo? Não, não dá. Foot Shot nunca funciona. É uma habilidade que eu tô tentando usar desde a primeira vez que eu peguei o Foot Shot. Mount, Abilities, Thunder Whore. O dragão tem umas habilidades que... Tem uma habilidade que buffa aliado, né? Vamos lá. Abilities, Mende. Cura o discípulo eslavo. E reza pra gente conseguir bater em alguém pelas costas aí e matar. Ahn... Vamos lá. Lembrando que é esse cara aqui que tem que morrer, né? Não é os outros. Morreu? Morreu. Acabou. Mas eu perdi o peitoral. Vou ter que comprar outro. Conseguimos bastante loot pra fazer poções. Meu amigo, quanto item! 20, 20. 21. Jaqueta não pegou nível 20. Quase que ela pegou. Hum. Talvez sejam esses que estamos procurando. Talvez. Ou isso tenha sido uma emboscada arranjada pelo cara que nos trouxe até aqui. Ou eles podem ser só simples bandidos. Eu não tenho certeza do que pensar. De qualquer maneira, eles vieram da direção das minas. Vamos ser mais rápidos e cautelosos. Ok. As minas ficam pra cá. Nível 23. Piorou. Vamos vir na cidade aqui. Comprar um peitoral novo. Os caras roubaram o nosso ali. Fio de uma égua. Vamos lá. Torço. Aliás. Quem pegou nível 20? 20. Deixa eu ver. Tem uma... Esse aqui já tava 20, né? Não tem mais o que pegar aqui. Deixa eu ver aqui. 17. 20. Já dá pra trocar as armas, né? Os livros. Os itens dos caras já dá pra trocar, ó. Tequila Jack. Ele já tá com as melhores. Dá pra trocar aqui. Beleza. Agora o nosso healer vai curar mais. Esse cara não lutou. Ela tá no 19 ainda. Coitada. Essa daqui pegou 20. Qual espada ela deve usar? Essa aqui ainda é melhor. A Skylar. Eu vou usar peitoral nela pra ela poder correr mais. Peitoral de Leather. Eu acho que eu posso craftar uma espada melhor pro RH do Twitter. Tem que dar uma olhada. Discípulo é o que tá mais forte, acredito. Os itens dele, pelo menos. Vamos antes de ir pra aquele lugar ali. Porque se a gente pode craftar uma espada melhor pra RH do Twitter. Weapon Two-Handed. Weapon Skylar é a melhor. Não tem melhor, não. Eu poderia fazer... Uma lança pra ela? Um martelo? Não. Eu gostaria de fazer uma espada melhor. Mas essa daqui é melhor. 15. Só que essa é nível 15. 19. E se eu fizesse essa lança aqui, hein? Não. Não vou fazer, não. Um martelão não seria nada mal, né? Silver Oak. Carvalho prateado. Vou dar uma olhada. Vamos ver na loja se tem. Vale a pena fazer uma arma melhor pra ela? Porque a espada dela tá ficando obsoleta. A espada dela tá acanharia. Não, quer saber? Fica com a espada. Eu tô pensando... É melhor deixar ela com a espada mesmo. Não vale a pena, não. Vamos ver as skills. Se eles ganharam alguma skill nova. Não, esse aqui eu não vou pegar nada. Porque ele já tem... Vamos lá. Esse aqui ganhou uma skill nova. Salvação. Quando essa unidade revive outra, ela se cura e remove debuff. Legal. Um verdadeiro padre. E essa daqui? Dual wield. Eu ganho a habilidade de usar duas? Caramba! Peraí. Eu ganho a habilidade de usar todas as armas de uma mão só? Eu posso usar todas as armas de uma mão na minha offhand. Então eu posso, tipo, usar duas espadas. Será que vale a pena? Não tenho ideia se vale a pena dual wield. Vamos lá. Depois eu vou fazer uns testes. Talvez valha a pena usar dois machadinhos de uma mão. Então eu vou fazer uns testes. Você... Eles falharam. Quê? Os mercadores. Eles falharam em armar a loja hoje. Ele voltou pra casa com notícias de que uma filha dele ficou doente. Ele me instruiu a informar você da visita... Para visitar a loja dele no Mercado Marion. Entendido. Nós vamos procurar a loja dele na cidade em outro dia. Mas o que você e os aldeões estão fazendo aqui? Eu comprei algumas lucritas... Deles... Como o meu patrão mandou. Para conseguir fazer armas mágicas com ferreiro. Esse cara armou pra gente. É ele? Chega de mentira. Diga! Eita! Finalmente! Alcancei você! Retorne a lâmina e renda-se! Instantaneamente! O que é isso? Quem são eles? Os inimigos pra você derrotar. Você está enganado se acha que seus acompanhantes podem nos vencer. Ah lá, mano! O cara é filha da puta! Mezenga! Vá! Nós não somos cúmplices desse homem. Não precisamos lutar. Podemos resolver isso com palavras. Parece que você tem coragem pra mentir, mas não pra lutar. Eu, Aracan Mori, vou me livrar de vocês. Vou livrar essas terras de covardes. Sem... Ladrões covardes como vocês. E trazer justiça ao meu clã. Caralho! Fudeu! Fudeu! Os samurais cercaram a gente. O cara enganou a gente. O cara fez a gente lutar com os samuraisinhos. Tá bom! O nosso amigo... Guerreiro foi embora. Esses caras estão que nível? Nível 25. Fudeu! São todos milis? O Aracan tá lá em cima, olha. Tá, eles são swordmaster, swordsman... Tá. Tô fudido aqui, mano. Deixa eu pensar. Tem que tirar um personagem pra gente fazer essa luta. Eu acho que eu vou tirar... Eu vou deixar o mago. Porque ele dá dano direto na vida do cara. Esse aqui vai sair. Pronto. Tira o espadachim nível 16. Vamos ver. O duelista fica. O berserk fica. Você fica. O mago fica. O healer fica. Jaqueta vem pra cá. Vamos lá. Eu não sei se vale a pena mover o meu personagem. Opa! Arma de fogo. Toma! Sinta a modernização, samurai! Hehehe. Beleza. Eles andam bastante. Defesa. Ah, eles têm escudo também. Pensei que era só espada. Longbow. Cara, eles tomam pouco dano, hein? Ah lá. Ah lá. Bom. Bom, vim aqui. Ó, dá pra atacar de cima pra baixo. Toma! Vikings versus samurais. Ahn... Acho que eu devo vir direto pra cá. E impedir eles de passarem pra cá, pra trás. É a única situação que eu possa pensar aqui. Ahn... Vamos vir pra cá agora com essa personagem. Ali acho que tá safe. Tem um, dois, três, quatro. Aqui tem... Não, aqui tá safe. Vamos vir pra cá e impedir esse cara aqui de flanquear eles aqui. Só se ele passar pelo meio. Aí ele vai flanquear. Vou buffar o mago pra ele dar dano. Na real, eu devia pegar um buff de intelecto, não um buff de gelo, né? Eu não quero substituir esse cara aqui. Ele é muito, muito bom. Mas talvez eu tenha que substituir por um personagem capaz de buffar... Dano. E int no carro ao invés de mind, né? Mind é bom, mas não é... Não é bom pra DPS. Até que a gente tá conseguindo tirar a vida deles. Bloqueei. O problema é quando eles começarem a atacar. Tá, eu tenho que buffar os personagens, né? Vamos vir pra cá. Vamos buffar Cruel Strength nessa linha aqui. Pronto, pegou em todo mundo, em formato de cruz aqui. Ahn, ahn, ahn. Olha! Bater pelas costas é interessante aqui. Acho que eu vou é recuar aqui, ir pra trás. Pras costas do personagem aqui. Dar um headshot aqui não vai dar dano. Aqui talvez. Aqui não vai. Aqui não... Aqui vai. Isso é o The Foot Shot. No pé dele. Droga. Nunca funciona, cara. Porra! Nunca funciona o Foot Shot. Filho da mãe atordoou a gente. Ei, desgraçada. Eles atordoam dois. É isso. Isso é pior do que eu pensava. Eu pensei que eles fossem fortes. Agora que eles atordoaram dois, eu tive certeza. Vamos sair daqui. Ficar junto aqui vai dar merda. Headshot aqui. Não vai matar, mas... Matou. Não, deixou na merda. Filho da mãe. Ficou bem na merda. Cara, todos eles usam stun. Ferrou. Ah, o outro usou poção nível 2. É um desgraçado mesmo. Vamos lá. Não dá pra curar. Não dá pra fazer nada aqui. Vamos vir pra cá. Bate nas costas da menina aqui. Tomara que ninguém mate ninguém. Enquanto eu tô fazendo meus Paranauê aqui, né? Toma nas costas, otário. Boa. O discípulo tá dando muito dano. Vikings beat samurai. Vikings ganham de samurais. Tô atordoado ainda. Puta merda. Tem dois bonecos atordoados. Três bonecos atordoados. É insano, cara. Eu não sei o que fazer. Qual tem mais chance de morrer aqui? Eu acho que quem tem mais chance de morrer é o duelista, né? Não tem nem como curar esse duelista aqui. Deixa eu ver. Não tem como curar. Esse cara vai morrer. Deixa eu ver. Esse cara vai morrer. Esse cara tá morto. Limpar ele de debuff? Não dá. Deixa eu ver. Nossa, cara. Complicado, né? Eu vou limpar... A mulher aqui. Deixa o duelista... Deixa o duelista pra lá. Não tem o que fazer, não. Ele vai morrer, mas os personagens aqui vão viver. Usou de novo. Atordoar ele de novo. Renovar o stun nele. Beleza. Quatro turnos. Enquanto a gente não diminuir os danos aqui, a gente tá ferrado. Vamos lá. Não tenho como... Eu não tenho como atacar. Agora que eu tô vendo, cara. Agora que eu tô vendo, eu não tenho como bater, doido. Não sei se eu uso conversão de mana ou se eu uso... Vou só bufar força no personagem aqui principal. Vou bufar força aqui e rezar pra não morrer. Não, cara. Atordoou a mulher de novo, velho. Tá de palhaçada, né? Derrubou a jaqueta. Não derrubou. Cara, ela é muito forte, cara. Ela tá... Atordoada ali. Até agora não morreu. O cara usou a poção nível 2 de novo. De novo, cara. Porra, de novo, cara. Complicada a situação, né? Assim o jogo me complica imensamente. A jaqueta vai morrer. Não tenho o que fazer, não. Toma, Stan. É bom, né, filha da puta? Ser atordoado, né? Toma aí. Ih, vieram em cima de mim. Mataram o... O duelista. Matou a jaqueta. 97% vai. Toma, matei o cara. Meu amigo. Derrubou... Tudo isso pra derrubar um. Eles já derrubaram dois dos nossos. Pra vocês terem noção. Essa aqui tá atordoada. Dois tours. Não vai fazer nada. Aí é foda. Não vai fazer nada. 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 cara eu acho que vale a pena tirar ela do atordoamento, vamos lá mesmo ela ficando eternamente atordoada ali pelo menos no próximo turno ter ela jogando é melhor porque ela vai dar mais dano do que os personagens que estão aqui beleza, tá atordoada a outra ali vai fazer o que? bateu, ótimo eu gosto quando a IA comete erros toma eu acho que eu vou tirar o Arcane Smog que eu usava pra mago quando eu tava grindando e vou colocar outra coisa no lugar boa, derrubamos mais um meu amigo, se não fosse o crítico aqui, ninguém tinha morrido não agora eu tenho que rezar beleza, atordoada o principal tá bom, eu tenho que ver quando que eu vou rezar já que em que situação ela vai poder ser ressuscitada porque até agora eu não achei uma em que situação eu vou poder trazer ela de volta ah, o padre já era o padre tomou o atordoamento já era tá bom é desse jeito que vai ser então tá bom vamos vir direto pra cá o foda é que eles vão atordoar esse cara aqui também não é bom? provavelmente mas vamos ver lembrando que eu só preciso derrotar esse merda aqui, né? não preciso derrotar todo mundo aqui deixa eu vir pra cá poção nível 4 cura vamos lá se ela for atordoada cara eu já tô imaginando já todo mundo atordoado, ó olha isso, cara sessão de atordoamentos como é que joga? como é que faz isso? jaqueta tá morta, tá? eu não sei o que fazer aqui, galera genuinamente eu não sei o que fazer olha isso é insano de difícil isso aqui, doido eu acho que o certo é correr cá pra cima esperar que acabe o dano deles alguma coisa e ficar batendo nos caras que já estão aqui, né? se eu derrubar o principal acaba que era o objetivo eu não tenho habilidade de suporte com esse mago aqui agora que eu me lembrei vou correr pra cá vou correr pra cá é o jeito atordoou de novo, cara impossível, cara fazer isso aqui vamos lá war strike nas costas derrubou? derrotamos ele? caramba caramba conflito resolvido maluco a gente só conseguiu fazer isso porque eu dei um crítico nas costas do maluco a RH do Twitter salvou a gente, mano nunca mais vou criticar o Twitter caralho olha lá parece que eu subestimei sua força eu devo reconhecer que vocês dois são guerreiros e aceito minha derrota honoravelmente por favor se me permitir use minha lâmina para dar o golpe final e enterre ela comigo essa é uma ótima espada misenga talvez devemos pegar uma dessas aqui para nós não você não irá você está usando ela errado você não é digno oh mas vocês nos reconheceram e foi tolice minha vocês não são ladrões não são brutos e ladrões vocês não são mais do que ladrões e brutos vocês iam me roubar depois da minha morte e o que é e o que é honrável na morte o que tem de honra na morte eu não espero que vocês entendam vocês nunca entenderiam o que significa dar suas vidas pelo povo e quem e quem restaria se todos os nós nossa não entendi isso aqui não um verdadeiro guerreiro um verdadeiro guerreiro sabe um verdadeiro guerreiro não busca a morte você pode você só pode lutar pelo seu povo se você vive é como ele falou nós não somos cúmplices daquele homem verdade seja dita aproximamos dele apenas para saber o paradeiro dos companheiros dele agora temos certeza de que ele nos emboscou no caminho vamos atrás dele Sir Emerick deve ter pego ele agora eita me desculpe rapazes ele escapou ele derrubou os minérios e correu que nem um coelho entendo bom se preocupar não vai nos levar a lugar nenhum leve-nos para onde você perdeu ele vamos pegar o rastro por ali espere esses covardes são bons em se esconder estamos na cola deles por uns dias vamos pegá-lo acredito que trabalhar juntos será melhor venha comigo para nosso vilarejo podemos planejar uma estratégia de lá o que você diz pode ser perigoso sim mas aonde que perigo parou a gente vamos aprender mais sobre os contrabandistas lá no vilarejo muito bem aceite sua oferta sou mesenga frink bla solberg emmerick shane prazer conhecê-los uma honra conhecê-los vamos para a brávia então ah lá eles são os caras de brávia legal bom galera é o seguinte nível 23 brávia eu vou encerrar por aqui no próximo episódio a gente vai estar fazendo essas florestas aqui que é 19 né depois a gente vem aqui em brávia e finaliza a história dos samurais beleza eu não sabia que ia escalar o nível de dificuldade tanto assim fui é o o o o o o o o o Obrigado.